O GAECO desencadeou uma mega operação contra o tráfico de drogas nesta manhã em Matão. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão. Onze pessoas foram detidas, acusadas de integrarem uma facção criminosa. Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida, além de R$ 5 mil em dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico. A operação contou com o apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, da Força Tática e também do Canil, Rocam e Polícia Civil.